Um estudo inédito conduzido na UFSM analisa os benefícios do uso da iluminação artificial em flores. A pesquisa é uma parceria entre o grupo GEDRE, Inteligência e Iluminação, a equipe Fenoglade e a empresa Intral, produtora de materiais de iluminação. O estudo prolonga o fotoperíodo das flores, ou seja, o tempo que elas ficam expostas à luz. Os pesquisadores da UFSM utilizam diferentes cores e intensidades de luz no experimento. Eles querem saber qual combinação vai gerar a melhor resposta no aumento da produtividade. Cada uma dessas lâmpadas entrega para as flores uma diferente cor, e cada cor tem um efeito fisiológico diferente na planta. Então o que nós estamos testando aqui é o que se tem de mais atual em termos de conhecimento da fisiologia vegetal, associada com comprimentos de onda que nos dão a luz. Então nós vamos ter uma radiografia completa, como que a planta responde a cada um desses comprimentos de onda, que em palavras simples significa cores diferentes. Além do controle da cor, os pesquisadores também observam os diferentes horários em que as plantas ficam expostas à luz. Parte das luzes ligam no entardecer e estendem o fotoperíodo natural, e uma parte das luzes interrompem à noite. Às 10 da noite elas ligam e desligam às 2 da manhã, fazendo a interrupção da noite. A extensão do fotoperíodo e a interrupção da noite resultam em efeitos diferentes na planta. Aqui na UFSM fica uma das áreas experimentais do estudo. A luz artificial é colocada sobre as flores e permite que elas sejam iluminadas por 4 horas a mais do que a luz solar. Atualmente o estudo trabalha com a espécie de flores Statsi. Posteriormente o estudo irá trabalhar também com girassóis. O experimento também é conduzido na propriedade de Charles, em Julho de Castilhos. O produtor já observa bons resultados. A cultura da Statsi tem um período de plantio para produção que começa lá em setembro. Mas nós também precisamos de flores durante os meses de março e também abril, maio, nessa produção pensando principalmente nas datas festivas, né? Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães. E a gente precisa. Nesse sentido o projeto veio a calhar e é muito importante para nós, porque a gente consegue ter produção aí durante todo esse período. A interdisciplinaridade do projeto é também um dos seus destaques. Para conseguir um bom resultado, o estudo une o conhecimento de quem produz as lâmpadas e de quem trabalha com o cultivo das flores. Aqui o nosso manejo nas Statsis se dá semanalmente. Então as avaliações fenológicas, contagem de folhas, a gente faz três vezes por semana. Além dos cuidados básicos, como irrigação, controle de plantas daninhas, tudo isso. Colheita também, depois avaliação da colheita. Então cada dia da semana a gente tem uma atividade para fazer aqui no campo. As oportunidades vão muito além do que a gente vê aqui, né? Isso gera diversos estudos, diversas outras dúvidas que depois a gente tem a oportunidade de estudar, né? Renovou alguns conceitos que eu já tinha antes, que eu já tinha estudado anteriormente no técnico e agora eu consigo aplicar na engenharia junto ao que eu já tinha aprendido. Eu consigo agora ver, tipo, ah, tem, por exemplo, distorções harmônicas na corrente, na tensão, que é a parte de alimentação das luminárias mesmo. Isso é o que eu estou estudando agora. Então eu vejo na prática muito o que eu estou vendo agora no projeto também. Esses alunos estão atuando num projeto de inovação tecnológica, mas com foco em uma aplicação industrial realmente. Então é muito mais natural a absorção desses alunos pelo mercado de trabalho assim que esse projeto terminar ou que alunos de graduação acabam se formando. O estudo ainda está em fase de execução, mas os pesquisadores já têm boas expectativas sobre a comercialização das lâmpadas. Essas luminárias que nós estamos produzindo, na verdade, elas são muito semelhantes a luminárias LED convencionais, em potências médias, então não são equipamentos muito caros, a parte eletrônica em geral. O que diferencia um pouco a questão do custo são os LEDs utilizados nas luminárias, que ao invés de utilizar apenas LEDs brancos, nós temos aí outros espectros que são um pouco mais específicos, como LEDs azuis, vermelhos, o vermelho distante também que é utilizado. Então, no momento, esses semicondutores têm um custo mais elevado que o LED branco. Ou seja, por enquanto, essas luminárias vão custar um pouco mais do que luminárias brancas convencionais. Mas a tendência de mercado, a partir do momento que esses LEDs passam a ser produzidos em maior quantidade, é ter uma diminuição natural do seu custo. Então, tende a se aproximar ao custo de uma luminária convencional de luz branca.